Ó, isso aqui é Carlópolis. Autoridade nessa cidade não existe. Aqui o povo faz o que quer, a hora que quer, e ninguém faz nada. Entra ano, sai ano, e é a mesma putaria. Não tem prefeito, não tem autoridade, não tem nada na cidade que faça alguma coisa. Entra ano, sai ano, sai ano. Tchau.